O movimento de caminhões depositando lixo no aterro controlado é grande durante todo o dia. Os vereadores Tiago Cavelã e Valdir Cementilli estiveram no local porque receberam uma denúncia anônima de que o serviço no aterro controlado estava funcionando de forma precária. Infelizmente nos deparamos aqui com uma situação crítica. Ficamos sabendo que há mais de mês uma das máquinas que ajuda na cobertura está quebrada, fazendo com que esse trabalho fique insuficiente, gerando aqui esse estado que nós estamos observando aqui com um mau cheiro insuportável, com urubus, com sacolinhas voando aí, chegando a uma distância até grande daqui causando aí diversos problemas para o entorno do nosso dito aterro controlado. O procedimento correto é o caminhão vem, descarrega o lixo, já vem a máquina já tampando com terra. E a gente começa a observar, segundo o funcionário daqui, que faz mais de um mês que uma das máquinas está quebrada. Então o transtorno que já está, você imagina se isso daí não for tomado uma providência urgente. São depositadas de 100 a 120 toneladas por dia de lixo no aterro controlado. São necessárias duas máquinas para aterrar o lixo, só que uma delas está quebrada. Tentamos conversar também com o operador de uma das máquinas, e ele afirmou que o trator está quebrado e não sabia dizer há quanto tempo. São duas máquinas dessas que fazem os trabalhos de aterro, né? É. Só tem uma trabalhando aqui? Tem uma. Por quê? Tem uma quebrada. Além de uma das máquinas estar quebrada, outro problema que verificamos no local é muita água parada. Enquanto nós estivemos no aterro, não presenciamos caminhões colocando terra em cima de todo o lixo. Os vereadores vão levar o problema para a administração, para que ele seja resolvido o mais rápido possível. Vamos pedir providências para a secretaria responsável, para o executivo, para que ele providencie o mais rápido possível uma solução para esse problema, porque não pode continuar assim do jeito que está.